Olá, bom dia. Eu sou a Noemi, sou de Porteirinha, Minas Gerais. Eu conheci o canal Artes aos Quatro Ventos através da minha irmã Regina. Ela um dia me falou porque eu faço muito pano de prato. Eu estava fazendo uns panos de prato para uma moça, ela queria 100 panos de prato, tudo com crivo. Então tem que ser umas barrinhas bem caprichadas. E a minha irmã me falou, não, entra lá no canal Artes aos Quatro Ventos, a graça ensina uns bicos maravilhosos. E eu entrei e gostei, e aí um dia eu chamei ela no YouTube e falei que eu queria entrar no grupo também de artes em corochê do WhatsApp e é uma bênção. Eu amo a graça, ela ensina com muito detalhe, inclusive os cantos, eu já sabia fazer crochê, mas os cantos, eu não sabia colocar aquele bico de barrinha para colocar no pano de bandeja. E com ela eu consegui aprender isso. Então foi assim, amor à primeira vista. Amo, amo de paixão os crochê dela. A graça é uma graça mesmo. Eu amo ela. Ela é excelente profissional. Eu nunca encontrei uma pessoa para ensinar crochê tão bem quanto ela. Um beijo. Amo vocês.